Fala meus amigos, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra captar o áudio do meu contrabaixo aqui no celular pra usar o N-Track 8 então muita gente perguntando como eu gravo o baixo aqui no celular, né? esse programa que é multipistas, como que eu gravo os instrumentos eu uso alguma interface aqui, algum adaptador pra ligar o baixo aqui no celular então você vai saber tudo nesse vídeo e eu vou explicar também sobre o funcionamento de salvar a música muita gente me perguntando então antes se inscreva no canal, deixa seu like se inscrevendo também ativa o sininho pra você receber um aviso no seu e-mail de quando eu subir um vídeo novo aqui e compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir aqui no canal vamos postar vários vídeos ajudando aí você músico aí não importa o instrumento que você toca e também sobre gravações então fique ligado, vamos pro vídeo André, mas como você fez pra captar o baixo? porque a bateria você toca ali no próprio programa mas o baixo, você ligou algum adaptador? muita gente me manda e-mail, mensagem, comentário sobre isso e eu vou explicar aqui, pessoal eu não utilizo adaptador nenhum nenhum o que eu faço? eu pego meu celular na hora que você tá gravando você entra aqui, N-Track agora é o 9, né? aí você clica aqui, você abriu o programa que nem se você quiser gravar uma bateria Play Drums aí você coloca pra gravar aqui no rack e toca e agora você pega clica em voltar já vai estar lá no programa a bateria escuta aí aqui ó tem um volume aqui do lado desse pianinho você pode aumentar o volume eu estou captando a gravação disso daqui pelo microfone do celular por quê? o Google o Android ele não dá mais a opção de você gravar o som interno do celular que seria ótimo porque eu estou gravando aqui um captador de tela era pra esse som sair bem lindo da bateria mas o que que acontece? agora ele está captando o som pelo alto-falante do celular indo por microfone então perde bastante pra fazer esse vídeo né? eu acho que o Google faz isso pra pessoa não copiar áudio de Spotify né? streaming aí com isso nenhum programa está mais captando o áudio interno do celular se alguém souber pode falar aí algum programa aplicativo pra captar o som interno do celular que seria muito legal então aí você gravou aqui aí você clica aqui ó adicionar áudio track aí você arrasta aqui e aqui você vai captar o som da sua voz o seu baixo de que você quiser eu utilizo aqui os monitores da Edifier né? e aí o que acontece? eu pego aqui o celular e coloco aqui perto deixo ele aqui né? encostado e vou tocar com o meu baixo entendeu? você pode ligar um fone aqui no celular se você quiser e deixo aqui ó não deixa nem muito perto pra não ficar o som rachando bum 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 e não muito longe pro som ficar muito fraquinho então o que você faz? o que eu faço? você deixa o seu celular mais ou menos perto e grava um pouco veja se o som do baixo vai sair muito distante se sair distante você coloca mais perto agora se você colocou assim tá? e o som saiu muito saturado né? rachando né? bum bum aí você coloca um pouco mais longe então você tem que descobrir o lado que você vai colocar o celular então não tem segredo pra eu gravar o baixo eu coloco perto aqui aí você fecha as janelas deixa né? grava às vezes de noite pra não ter muito barulho eu ainda não utilizo adaptador nem sei se esse celular dá pra utilizar adaptadores eu sei que existem eu posso fazer uma pesquisa aí como funciona isso saber se meu celular né? aceita esse adaptador ou eu posso comprar um adaptador sei lá alguém patrocinar eu mandar algum adaptador pra mim pra eu ver se tiver como gravar o baixo no adaptador direto no celular fica melhor ainda porque o som vai sair de estúdio né? se for ver vai sair um som bem legal mas por enquanto dá pra você quebrar o gala então vai gravar a guitarra? deixa aqui perto do alto-falante vai gravar o baixo piano deixa ali a bateria o som o aplicativo você toca no próprio aqui com seus dedos aí você toca a bateria então é só você clicar aqui pra gravar aí vai tocar aí você grava o voz pode ser o baixo aí muita gente me pergunta André pra salvar isso como faz? olha pra salvar no seu celular esse projeto é grátis você pode salvar aqui você clica aqui nesse botãozinho aqui olha lá primeiro você pode compartilhar pelo whatsapp esse projeto multitrack aqui também compartilhar multitrack projeto agora mp3 aí vai ter um valor vai ter um valor que é 3 reais mensais ou um preço só vitalício 30 reais não é caro cada um veja se compensa não sei se compensa pra você eu sei que tem um aplicativo que parece que é até grátis de multitrilha então eu vou pesquisar sobre ele e vou passar mostrar aqui pra vocês também então fique bem ligado no canal que eu vou fazer um vídeo aqui ensinando sobre esse aplicativo de celular que é grátis que tem a mesma função desse daqui e pra quem acha que compensa comprar às vezes compensa você comprar ele não é caro e você vai gravar você depois pode exportar mp3 que é o que a maioria quer fazer grava e tal passa pelo whatsapp para os outros agora se você quer gravar deixar só salvo o projeto pra você fazendo suas músicas também aí é grátis beleza pessoal então se inscreva no canal ative o sininho deixe seu like gostou ficou alguma dúvida deixa aí em comentário é isso que eu queria explicar pra vocês então pra gravar celular capital baixo deixo aqui perto do alto-falante meus monitores da Edifier e se é voz coloco perto da voz tem os efeitos e tal e é isso daí beleza Deus abençoe e até o próximo vídeo tchau